A partir de agora, sessão plenária. Olá, muito boa tarde para você que acompanha a nossa programação. Nós falamos ao vivo aqui do plenário da Câmara Municipal de Juiz de Fora e daqui a pouquinho começa a sexta reunião ordinária do mês de outubro. Hoje, 25 de outubro, é o Dia Municipal de Combate ao Preconceito contra as Pessoas com Onanismo. A data foi instituída no calendário oficial da cidade por meio de uma lei sancionada em julho deste ano. O autor dessa lei é o vereador Fiorillo, do PTC, e é com ele que a gente conversa agora. Vereador, boa tarde. Qual a importância de estabelecer no calendário oficial da cidade um dia de combate ao preconceito? Ora, na verdade, a nossa lei até é mais abrangente. Ela também ocupa a quarta semana do mês de outubro e hoje, o dia 25, é o dia que nós despertamos mais para o onanismo. Segundo o IBGE, um quarto da população brasileira tem uma certa deficiência e o onanismo é uma deficiência, por lei, o onanismo é uma deficiência física. Então, nós, com esse projeto, nós estamos despertando a população com relação ao preconceito que eles sofrem, que eles sofrem bullying pelo tamanho, são pessoas de baixa estatura, até de 90 centímetros a um metro. E, com isso, nós também queremos despertar para essa mesma população do onanismo que são os direitos, que eles desconhecem. Por exemplo, o onanismo tem direito a um salário mínimo, uma concessão de um benefício pelo NSS. Tem direito, em alguns estados, eu não tenho certeza, em Minas também tem, isenção do ICMS. Também tem cotas para concursos. Então, isso aí tudo são coisas que o onanismo, a família tem que saber, porque ele tem direito e, às vezes, não sabe. E nós temos que divulgar isso para a população de Juiz de Fora. Inclusive, já que estamos aí na Semana Municipal de Conscientização e Defesa dos Direitos das Pessoas com o onanismo, sábado já tem uma ação agendada. Que ação é essa? Nós temos uma ação lá no Parque da Laginha, exatamente isso, com um grupo de mães, de familiares, com crianças com onanismo, até mesmo adulto, não é só criança. Para conscientizar aquelas pessoas que estão por ali, saber que aquilo é uma deficiência, que são pessoas inteligentes, né. Deficiência não quer dizer que o onanismo não são pessoas com baixo nível intelectual, são pessoas normais, só têm baixa estatura. Então, nós queremos divulgar isso com esse evento. A gente finalizar sábado, a partir de que horas? A partir de 13, 14 horas. Tá certo, eu conversei agora com o vereador Fiorillo, do PTC. Fiorillo, obrigado pela sua participação. Você fique agora, então, com a sexta reunião ordinária do mês de outubro. O JFTV Câmaras, os de fora, se encontra por aqui. Estando na hora regimental, gostaríamos de saudar a presença de todos. Solicitar os senhores vereadores que se encontrem em seus gabinetes e na antessala para virem a plenário, para darmos início à sexta reunião ordinária do décimo período. Solicitamos o primeiro secretário dessa casa, vereador Pardal, para fazer a chamada dos senhores e senhoras vereadores e vereadoras. Muito boa tarde, vereador presidente Rodrigo Matos, senhores vereadores e vereadoras, público presente, servidores da casa, e também de forma especial as pessoas que nos acompanham pela TV Câmara e Rádio Câmara. Uma ótima tarde a todos. Vamos, então, senhor presidente, proceder à chamada dos senhores vereadores. Vereador doutor Adriano Miranda. Vereadora Ana do Padre Frederico. Presente. Vereador pastor André Mariano. Vereador doutor Antônia Guiar. Vereador Cido Reis. Presente, senhora. Vereador Sargento Melo Casal. Presente, senhora. Vereador Charles Evangelista. Vereador Wagner de Oliveira. Presente, senhora. Vereador João Coteca. Vereador Kennedy Ribeiro. Vereador doutor Fiorilo Zezito. Presente. Vereador Engenheiro José Márcio Garotinho. Vereador Júlio Obama Júnior, líder do governo. Vereador Pardal. Presente. Vereador Marlon Siqueira. Presente, senhora. Vereador professor Betão. Presente. Vereador presidente Rodrigo Matos. E vereadora delegada Sheila. Doutora delegada Sheila. E finalmente o vereador professor Vandes do Castelar. Acoro regimental, senhor presidente. Havendo nome legal em nome do povo de Juiz de Flores, suplicando a proteção de Deus, dou por aberto os trabalhos da sexta reunião ordinária do décimo período. Solicita do vereador Pardal, leitura das correspondências. Senhor presidente, senhores vereadores, nós não temos correspondências para a tarde e noite de hoje, senhor presidente. Então vamos solicitar a leitura dos requerimentos. Requerimento do vereador Pardal solicita a pintura e revitalização da faixa de pedestres entre a rua Batista de Oliveira e rua Santa Rita, no centro de Juiz de Fora. Também do vereador Pardal, capim e limpeza em todo o bairro Jardim Laranjeiras. Também do mesmo vereador Pardal, operação Tava Buracos, ao longo da rua Saint-Claire de Carvalho, no bairro Centro. Também do mesmo vereador, ou melhor, do vereador José Mansueto Fiorillo, doutor Fiorillo, em caráter de urgência, junto a Empave, poda de uma árvore na rua José Calil ao Aje, em frente à loja comercial Minas Freio. Também do mesmo vereador doutor Fiorillo, solicitando corte de árvore, um estudo no sentido de corte de uma árvore, em um lote na rua José Geral da Silva, rua Nicolau Westerman, no bairro Cruzeiro do Sul, também na mesma linha de requerimentos, o doutor Fiorillo apresenta aqui, uma operação Tava Buraco, na rua Antônio Bento Vasconcelos, no bairro Previdenciários, ainda do mesmo vereador Fiorillo, também, junto a Empave, continuidade da execução das podas das árvores da rua doutor Luiz Antônio Vieira Pena, no bairro Mundo Novo, seguindo na mesma linha também de requerimentos, doutor Fiorillo, solicitando para o bairro Santa Luzia, manutenção da Praça Padre Geral do Pelsers, e, especialmente, no tocando de revitalização, quebra da quadra poliesportiva, pintura e remarcação da quadra poliesportiva. Também do mesmo vereador Fiorillo, solicitando, junto à Secretaria de Atividade Urbana, fiscalização da execução da Lei Municipal 13.325, de 3 de novembro de 2015, que proíbe a queima e soltura de fogos de artifícios e artefatos pirotécnicos, com potencial de produzir danos à saúde e à vida, em espaço público no município de Juiz de Fora. Ainda, requerimento do vereador Aparecido Reis Miguel Oliveira, vereador Cido Reis, solicitando capina e limpeza no campo de futebol do bairro Monte Verde, na zona rural, também do mesmo vereador Cido Reis, poda de árvores, na rua Nair do Prado Manson, número 32, no bairro Barbosa Laje. Requerimentos agora do vereador Doutor Antônio Santos de Aguiar, Doutor Antônio Aguiar, recapeamento da sorte na rua São José 529, bairro Vitorino Braga. Seguindo na mesma linha, Doutor Antônio Aguiar, também requerimento da operação Tapa Buraco, na rua São José 96, no bairro Vitorino Braga. Do mesmo vereador, requerimento do Doutor Antônio Santos de Aguiar, pedido de limpeza e capina na rua Rodolfo Turati, no bairro Grambere. Ainda a título de requerimento, Doutor Antônio Aguiar, pedido de operação Tapa Buraco, na rua Barão de São Marcelino, no bairro São Mateus. Ainda a título de requerimento, agora do vereador Engenheiro José Márcio Lopes Guedes, vereador Garotinho, instalação da tampa de boca de lobo, existente na rua Geraldo Vieira, no bairro Teixeiras, do mesmo, do vereador João Francisco Condel, vereador João Coteca, operação Tapa Buraco, na rua Miguel Marinho, no bairro Santa Cruz, seguindo na mesma linha. De requerimento, vereador João Coteca, operação Tapa Buraco, na rua Antônio Mourão Guimarães, no bairro Santa Cruz. Ainda a título de requerimento, vereador João Kennedy Ribeiro, vereador Kennedy Ribeiro, solicita recapeamento da sorte, na rua Tomé de Souza, no bairro Benfica. Agora, requerimento do vereador Marlon Siqueira, Rodrigues Martins, vereador Marlon Siqueira, solicitando a aprovação da Constituição de Comissão Especial para que a mesma proceda do estudo sobre a matéria determinada, qual seja, acerca de valores referentes aos impostos sobre serviço de qualquer natureza, o ISSQN. Ainda a título de requerimento, vereador Marlon Siqueira, solicita, com a devida urgência, que seja verificado eventos divulgados nas redes sociais da Associação Comercial e Empresarial de Juiz de Fora. Ainda a título de requerimento, vereador líder do governo, Júlio Francisco de Oliveira, vereador Júlio Obama Júnior, recapeamento da sorte, que a operação Tapa Buraco, em toda a extensão da rua, Francisco Gomes dos Santos, no bairro Santa Efigênia. Ainda a título de requerimento, vereador Júlio Obama Júnior, solicitando o recapeamento da sorte, que a operação Tapa Buraco, em toda a extensão da rua, Francisco Gomes dos Santos, no bairro Santa Efigênia. Da mesma forma, a título de requerimento, vereador Júlio Obama, a operação Tapa Buraco, em toda a extensão da rua, detetive H. Pito Marques, número 615, de bairro Recanto dos Lagos. Lidos os requerimentos, senhor presidente. Os requerimentos estão em votação, os vereadores concordam, permaneçam como estão aprovados, solicitar a leitura das representações. Representação, senhor presidente, senhores vereadores. Assinada pelo vereador, doutor Adriano Miranda de Souza. Com a devida aprovação da Casa Legislativa, requeremos à mesa, diretora, ouvido plenário, o envio desta representação ao Sinturbe, consórcio integrado de transporte urbano, localizado na rua Espírito Santo, 296, Poço Rico, para que esclareça a Casa Legislativa, os seguintes pontos referentes ao reajuste proposto para a passagem de ônibus urbano no nosso município. Ainda a título de representação, assina aqui esta representação, vereador Marlon Siqueira, também da mesma forma, ouvido o plenário, com a devida urgência, que faça a representação, a Associação Comercial e Empresarial de Juiz de Fora, em razão dos eventos a serem realizados no dia 28 de outubro de 2018. Assina a representação, vereador Marlon Siqueira, lida as representações e todas as proposições, senhor presidente. Pela ordem, presidente. As representações serão encaminhadas para as comissões, pela ordem, vereador André. Só registrada a nossa presença. Registrada a presença, leitura dos projetos de lei. Projeto de lei, senhor presidente, para concluir aqui a leitura desta tarde e noite de hoje, assinado este projeto de lei pelo vereador Marlon Siqueira, dispõe sobre a utilização do tempo de duração restante em setores de quaisquer regiões pelos usuários do estacionamento rotativo pago nas vias públicas do município de Juiz de Fora e da outras providências. Projeto de lei do vereador Marlon Siqueira, lida o projeto de lei e todas as proposições, senhor presidente. Os projetos de lei serão encaminhados para as comissões. Nós vamos, antes de dar a tribuna livre, passar a palavra aos vereadores inscritos e, antes da votação, a gente vai... da tribuna livre, antes do início da pauta. Nós vamos dar a tribuna livre, antes do início da pauta das reuniões. Vou só passar a palavra para os vereadores. Pela ordem. Pela ordem, vereador João Coteca. Só para confirmar a presença. Registrada a presença. Pela ordem. Pela ordem, vereador Sargento Mello. Eu ia fazer a inscrição para falar hoje sobre... Mas eu não... Por aqui mesmo. Hoje é dia do dentista, do profissional dentista. Então, dá os parabéns a todos os profissionais dessa área. E hoje é o dia também da democracia. Então, esperamos que essa democracia seja feita no domingo também. Só registro. Com a palavra, vereador Wagner. Seu presidente, senhores vereadores, nossa passagem aqui é rapidinha, mas me traz aqui dois temas. Um, ontem, parece que um colega nosso, se não me falha a memória, não está aqui, o vereador Zé Márcio Garotinha, até entrou com um requerimento para o ponto de ônibus na Avenida Itamar Franco, 3.180, em frente à Faxo. O que a gente está questionando aqui? Nós fizemos uma audiência pública para ver se conseguia fazer com que o ônibus parasse em frente à faculdade. A gente vê outros locais bem mais difíceis e os ônibus param. E ali, infelizmente, a CETRA não concorda, mas não é esse o caso. Hoje, fui procurado no nosso gabinete. algumas pessoas param para poder ir na Faxo ou resolver alguma coisa ali em frente e lá construir uma baia na subida, lá em frente à Faxo. E as pessoas estão lamentando que nem parar mais nessa baia eles estão podendo. Então, nós gostaríamos aqui, senhor presidente, dirigir ao líder do governo, ele não está aqui no momento, mas deve estar ouvindo os seus assessores ou ao executivo, que possa rever essa situação lá na Avenida Itamar Franco, 3.180, em frente à Faxo, para que as pessoas possam ter um tempo para parar, nem que seja de 10 minutos, e resolver essa situação lá, já que nem o ônibus já não pode parar. As pessoas também não ter um tempo de 10 minutos ali é lamentável essa situação lá. Então, é para registrar essa insatisfação desse ponto nessa baia na Avenida Itamar Franco, 3.180, em frente à Faculdade de Faxo. Outra coisa que nos traz aqui, hoje, à tarde, daqui a pouco, eu tenho certeza que o presidente da comissão de telefonia deve fazer uso da tribuna que também vai anunciar aos colegas, mas nós também temos o prazer, a satisfação, porque acompanhamos o trabalho da comissão desde 2013, que foi a criação dos novos distritos. Por que que eu faço questão de subir essa tribuna e falar da criação desses distritos, a importância? porque lá atrás nós deparamos quando procuramos a CEPLAG, que é a Secretaria de Planejamento do Estado, e não pôde ter investimento aqui das operadoras de telefonia de colocar torre de celular nessas comunidades, que era Penido, Valadares, Humaitá, Monte Verde, Caeté, porque elas eram consideradas como núcleo. Seria como se fosse um bairro de Rosário de Minas, seria como se fosse um bairro de Torriões e como se elas fossem um bairro de Sarandira. Então, foi preciso mobilizar essa sociedade que fizeram um abaixo-assinado muitas reuniões nessa casa, na sala da Asa Delta, viagens a Belo Horizonte, para que chegasse o dia de hoje, senhor presidente e demais vereadores. Foi uma satisfação muito grande para nós ver o prefeito Antônio Almas hoje sancionar essa lei, poder dar uma esperança a essa população que fica tão distante às vezes não tem como um jovem fazer um trabalho escolar e se amanhã nós pudermos trabalharmos para que eles tenham realmente de fato esse sinal de telefonia móvel e dados nas suas comunidades, eu acho que vai ser um ganho muito grande para essa população, tanto para a juventude fazer um trabalho escolar, tanto para fazer um trabalho social, também na segurança no caso de solicitar um socorro, ou seja, também numa ambulância, então a gente vê que hoje a telefonia é uma questão de necessidade junto a essas comunidades, então eu quero aqui deixar registrado a nossa gratidão, a nossa satisfação todos aqueles que participaram desse processo desde o início da criação da criação da comissão não, peço prorrogação, senhor, desde a criação da comissão e hoje chegando a sancionar a lei pelo prefeito Antônio Almes, a gente sabe que agora segue ao governo do estado, que é onde a gente espera que o governo possa fazer a publicação e tornar de fato a criação desses distritos, então, senhor presidente, eu quero aqui dividir com todos, em especial com o vereador Marlo, com o vereador Kennedy, com o vereador André, com o vereador Sargento Melo, com a vereadora Sheila, que participaram direto das duas comissões de telefonia e da comissão de eletrificação e com todos os demais colegas dessa casa que muitas das vezes aprovaram e autorizaram o nosso deslocamento até Belo Horizonte para que trabalhássemos nessa questão para que hoje pudesse estarmos aqui entregando a sociedade. Então, fica aqui registrada a nossa gratidão, a nossa satisfação e parabenizar essa comunidade que hoje passa a ser distrito, que vai ser publicado hoje, que também, não só o serviço de telefonia, mas também os serviços dos correios poderão ser cobrados para que tenha um serviço de melhor qualidade. Então, fica registrado aqui, seu presidente, a nossa satisfação. Obrigado. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador André. Senhor presidente, quero aqui parabenizar meu amigo de bancada, vereador Wagner, também não poderia deixar de parabenizar Kennedy, Marlon, Melo, vereadora, vereadora, delegada Sheila, nossa deputada, aqui, também faz parte dessa comissão juntamente comigo. Hoje, na parte da tarde, não pude estar na prefeitura, estava em Belo Horizonte, estive na Assembleia Legislativa e, então, não pude estar presente, mas eu quero aqui agradecer o nosso prefeito e dizer que quem ganha com isso é a nossa cidade, Juiz de Fora, parabéns, Juiz de Fora, por mais novos distritos. Eu tenho a certeza que, a partir de agora, a nossa cidade cada vez mais irá avançar nos seus objetivos. Parabéns à comissão, mais uma vez, parabéns ao nosso prefeito e às comunidades dos novos distritos que receberam essa grande bênção. Nós também queríamos parabenizar o vereador Marlon, o vereador Wagner, o vereador Kennedy, o vereador Sargento Melo, Sheila e Charles, esse foi um trabalho que começou na legislatura passada, rendeu muitas reuniões, não é, muitas idas e vindas, mas com um final feliz hoje, a gente sabe que a partir da decretação desses distritos eles vão ter a possibilidade de receber mais benfeitorias da prefeitura, receber, se Deus quiser, a telefonia celular e a internet, que é o grande sonho de quem estão nessas comunidades. Então, parabenizar todos os vereadores que participaram disso, também o prefeito Antônio Almas. Vamos passar a palavra agora ao vereador Adriano Miranda. Boa tarde ainda, seu presidente, nobres vereadores, público presente, servidores da casa e muito boa tarde para aqueles que nos assistem aqui pela TV Câmara. Então, o motivo que me traz hoje essa tribuna é para reforçar a minha fala ontem da bancada com relação ao aumento das passagens aqui em Juiz de Fora. Nós sabemos que o legislativo não tem a prerrogativa de interferir diretamente nessa decisão. Mas nós precisamos, como interlocutores e como vozes aqui da população de Juiz de Fora, se manifestar de alguma forma. Então, nós entramos hoje aqui com uma representação para o Sinturbe, que é os consórcios integrados de transporte urbano, fazendo alguns questionamentos. E eu faço aqui, vereador Betão, qual o motivo do reajuste superior à inflação do período? Porque esse reajuste vai chegar próximo a 8%, quase o dobro da inflação do ano, a inflação do período. Sendo que ainda existe a possibilidade desse reajuste ser ainda maior, se chegar até 3,60%, que é o que, na verdade, eles almejam. Então, esse valor menor, que estaria já o dobro da inflação do período, me parece que é o que vai acontecer. Em relação aos itens obrigatórios da licitação, tais como Wi-Fi, ar-condicionado, idade da frota, os mesmos estão sendo respeitados? Isso é importante saber. Eu, particularmente, eu tenho uma dificuldade imensa de me conectar no Wi-Fi de um ônibus. Eu acho que isso acontece com a maioria da população de Juiz de Fora. qual é o montante da multa aplicada pela prefeitura de Juiz de Fora até o momento em referência ao descumprimento desses itens? A gente precisa saber. A prefeitura está fiscalizando? Essas empresas estão sendo devidamente multadas? Quais os itens que compõem a planilha de cálculo que pesaram mais nesse reajuste? Porque essa planilha sempre é apresentada aqui para a gente, através do secretário da CETRA, mas sempre muito confusa. Então, vamos pontuar mais os itens que realmente pesaram nesse reajuste, um reajuste acima, volto a dizer, um reajuste acima da inflação do período. Usou-se como um dos pontos para a justificativa naquele aumento passado, vereador André Mariano, a diminuição do fluxo de passageiros. E aí, eu fiquei me perguntando, um novo aumento nesse patamar não reduziria ainda mais o fluxo de passageiros? Isso aí viraria um ciclo vicioso. Então, se a justificativa do aumento foi baseado nisso, não justifica, então, você ter um aumento, principalmente um aumento acima da inflação. Qual o posicionamento por parte do executivo sobre o percentual apresentado? Então, essa representação é um questionamento que nós aqui podemos fazer como vereadores para que a gente possa, vereador, dar uma resposta nos nossos gabinetes para a população de fora. Então, fica aqui, eu tenho aqui, o senhor Raimundo tem uma representação aqui, que alguns vereadores ainda não assinaram a representação, então, passar a representação para os vereadores que ainda não assinaram. É por hoje é só, muito obrigado pela atenção. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador André Mariano. Colega vereador Adriano Miranda, desde o momento da tarde de ontem quando o senhor falou a respeito desse requerimento, inclusive nós assinamos já o requerimento, tem todo o nosso apoio, acho que são informações importantes que nós precisamos ter nesta casa para que a gente possa, de certa forma, conversar com a população. Apesar de que nada justifica esse aumento, eu acho que não é o momento agora diante de tanta crise, de tantos problemas que a nossa nação vem vivendo, eu acho que não é o momento. A gente sabe de todas as dificuldades que talvez as empresas possam estar passando, possa haver dificuldades, mas nós não sabemos e é por isso que nós estamos entrando aí com esse requerimento. Tanto para saber do executivo, a respeito das responsabilidades sobre tudo aquilo diante da licitação, não é mesmo? Como também das empresas. Enfim, eu acho importante com que a gente possa ter essa resposta o mais rápido possível, quero aqui pedir aos colegas vereadores para reforçar nas suas assinaturas, porque não tem condições de receber um aumento como esse, sei que outros vereadores estarão falando, então é importante com que a gente venha ter essas informações o mais rápido possível. Com a palavra, vereador Malon Sigueira. Pela ordem, presidente, só um pouco, pela ordem. Pela ordem, vereador Sargento Meno. É só para reforçar, aproveitar a TV Câmara, eu vi algumas publicações falando sobre os vereadores aprovaram aumento da passagem e para ficar, em fato, isso é um decreto, isso depende do prefeito, não tem aprovação nessa casa a respeito de aumento de passagem. Só para ficar registrado, porque as pessoas ficam trazendo essa desinformação na internet e às vezes acaba caindo aqui na casa como sempre, não é isso? senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público presente, aproveitando aqui o requerimento proposto, a representação que nós corroboramos com a nossa assinatura, realmente, isso tem que ser discutido muito nessa casa, haja vista a desinformação da cidade de Juiz de Fora, pensando que nós aqui, já de bate pronto, nós estamos aprovando uma legislação, algo que vai alterar o preço da passagem de ônibus e tampouco nós estamos até cientes do que está acontecendo, a gente realmente precisa de ter esses dados e aí sim para nós darmos a nossa opinião. Parabéns, viu, doutor Adriano? Mas aproveitando o nosso amigo vereador Wagner de Oliveira, ele era, foi ele quem criou nessa legislatura a nossa comissão de telefonia, especial de telefonia e também a comissão de energia e nós hoje de eletrificação e hoje nós estamos aqui através de uma indicação dele presidindo, muito honrado, fico muito honrado pela escolha do senhor no nosso nome e nós conseguimos hoje passar para a cidade de Juiz de Fora um presente na criação dos cinco novos distritos, Maitá, Penido, Valadares, Monte Verde e Caeté. Esses cinco novos distritos agora estão aptos a entrar no programa Minas Comunica. Um breve histórico, nós estávamos inscritos no programa Minas Comunica 2 por uma questão com relação a uma empresa do Estado que houve o fechamento dessa empresa e ela quem estava fazendo o georreferenciamento dessas localidades teve que se trocar para a Fundação João Pinheiro e essa delonga fez com que a cidade de Juiz de Fora não fosse contemplada no programa Minas Comunica 2. Eu, o vereador Wagner, o vereador Sargento Mello estivemos na CEPLAG, na Secretaria de Planejamento do Estado de Minas Gerais, fomos lá recebidos e há uma motivação semana passada, exatamente, estivemos lá semana passada para entregar a legislação que aqui agora, hoje, no dia de hoje, foi sancionada pelo prefeito e nós nos antecipamos nesse sentido. E nos foi passado que o programa Minas Comunica 2 já afindou, mas já há uma sinalização do atual governo para a criação do Minas Comunica 3. Vai ser um trabalho que vai estar deixado. Obviamente, com as eleições advindas aí, não vai estar o atual governador, mas já há essa intenção para quem vai estar chegando, já há um estudo, todo um escopo nesse sentido, de incluir essas cinco localidades em mais de 100 distritos no Estado inteiro. Então, assinalou positivamente o governo do Estado do governador Fernando Pimentel e vai passar isso assim para o futuro governador, seja ele o Romeu Zema, seja ele o governador Antônio Anastasia. Aproveitando a nossa estada lá, nós também, eu, o vereador Wagner, o vereador Sargento Mello, protocolamos, entregamos em mão dos dois candidatos ao governo do Estado. Tanto o candidato governador Romeu Zema e também o candidato Anastasia, suplicando para que a cidade de fora tenha atenção com relação a essa programação desses novos distritos para serem atendidos na telefonia e também na eletrificação, que também pode ser atingido como um todo. Mas, enfim, pedimos para que entrássemos no programa Minas Comunica 3, que já é uma sinalização do atual governo. Fomos muito bem recebidos, houve essa sinalização. Então, o possível, um dos dois, a eleição é nesse domingo, ou o Romeu Zema, ou o Anastasia, já tem em mãos essa sinalização da nossa Câmara Municipal de Juiz de Fora, através da nossa comunicação, um pleito da cidade de Juiz de Fora, pedindo a inserção desses cinco distritos no programa Minas Comunica 3. E hoje o prefeito sancionou, e isso foi um grande presente para a cidade de Juiz de Fora. Aproveitando também, eu entrei hoje com duas, uma representação e um requerimento. Tentei com uma representação junto à Associação Comercial, indagando o que a gente tem visto aí nas redes sociais e também na mídia, que vai haver uma queima de fogos no domingo pós a apuração das urnas no nosso Morro do Cristo. E eu fui procurado por ativistas ambientais, ativistas da causa animal, sou o presidente da Comissão de Proteção Animal dessa casa, e aí foram indagados com relação à legislação aqui de 2015 do nosso colega doutor Fiorillo, onde há vedações em espaços públicos e também espaços onde há que são ali reservas ambientais. A gente sabe que se houver ali, segundo as informações, vários minutos de queima de fogo, a promessa da maior solta de fogos da história de Juiz de Fora. A gente pode, estamos ali danificando o nosso meio ambiente, animais silvestres que ali estão, pedras que podem rolar também, enfim, há um perigo iminente e uma legislação que impede essa situação. Então, a gente, de uma maneira muito amistosa, fizemos esse contato junto com a Associação de Ação Comercial, estive no prefeito, só para cumprimentar, senhor presidente. Prorrogação regimental concedida. Eu estive com o prefeito, entreguei em mãos dele um requerimento que foi lido agora, já me antecipei, entreguei nele, nessa manifestação dos ativistas da cidade de Juiz de Fora, nessa preocupação dessa possível queima de fogos histórica na cidade de Juiz de Fora, haja visto que nós temos outros locais de menos impacto ambiental onde a legislação há uma certa seguridade nesse sentido. O que a legislação prega é fogo, sim, mas que não tenha o estampido, sem o barulho, sem a explosão. Pode ter ali iluminação em situações que não vai agredir o nosso meio ambiente, não vai agredir a nossa cidade de Juiz de Fora com situações que não estão previstas em lei. Então, a gente pede uma atenção nesse sentido para que a prefeitura reveja essa concessão. ali é um espaço público para que se possa realizar essa queima de fogos, tem que ter a anuência da prefeitura municipal de Juiz de Fora. E nós estamos alertando a prefeitura municipal de Juiz de Fora que esta liberação é um ato infracionário que a gente tem que repensá-la e sim criar uma nova proposta de um novo local. Aquelas pessoas que têm animais em casa sabem o quanto isso é ruim, o quanto esses estampidos fazem mal para os animais, animais que vão para as ruas desesperadamente, são atropelados na nossa cidade, pedras que podem rolar. Então, a gente pede uma atenção especial da Secretaria de Atividades Urbanas, do órgão da Secretaria que faz a administração do Morro do Cristo para que ela posicione-se, reveja essa situação e faça cumprir a lei, porque a legislação não permite fogos com estampido. Está certo? É só isso que a gente gostaria de falar. Boa tarde a todos. Pela ordem do vereador Fiorillo. Senhor presidente, preocupado com isso, já fui abordado hoje no meu Facebook por várias pessoas que cuidam da causa animal e nós fizemos, então, um requerimento aqui, encaminhado ao digno do prefeito, para que a sal, preventivamente, já tome providência com relação a isso aí. O pessoal não pode desobedecer a lei. A lei 13.325 de novembro de 2015. Nós estamos com três anos praticamente com essa lei já em vigor em Juiz de Fora. Então, nós já fizemos requerimento pedindo que o executivo tome providências imediatas para que isso não venha a ocorrer e esse pessoal não venha a desobedecer essa nossa lei aqui da nossa Câmara em Juiz de Fora. Obrigado, senhor presidente. Pelote, senhor presidente. Pelote, vereador Júlio Obama. Senhor presidente, acusando a nossa presença no plenário e justificando o nosso atraso, estávamos em reunião na prefeitura. Pelote, presidente. Pelote, vereador Kennedy. Vereador Marlon. E tem mais. Não é só a causa animal. Espera aí. Isso aí é um campo de conflitos. Isso não é bom para a nossa cidade. Isso não é bom para a associação comercial. Os comerciantes representam toda a população. Eles não representam uma área política. Porque no comércio, as pessoas que compram no comércio, elas têm as suas opiniões. Uns podem ser Haddad, outros podem ser Bolsonaro. E a gente não pode trazer isso aqui para a nossa cidade para um campo de conflito. Eu quero saber o seguinte, e se o Haddad ganhar, eles vão soltar esses foguetes lá? Com a palavra, vereador Betão. Era bom, rapaz. Boa noite, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público presente, trabalhadores rodoviários aqui do transporte rodoviário, em nome da Elianaia, quero cumprimentar a todos vocês que estão aqui presentes, telespectadores da TV Câmara. Queria me dirigir aos trabalhadores rodoviários que nós vamos, esse é o momento dos vereadores estarem falando, eu não vou falar agora sobre o projeto, nós vamos ter um momento próprio daqui a pouco, que parece que eu sou o último, o inscrito, e depois vai ter a tribuna livre, acho que é o Wagner, que vai falar, e depois nós vamos pedir a inversão de pauta para poder votar o projeto que interessa a vocês, e aí sim eu vou poder falar exclusivamente sobre esse projeto. Então, para deixar claro para todo mundo. E eu queria falar aqui, aproveitando a representação do vereador Adriano Miranda, que ontem nós estávamos falando aqui sobre esse absurdo, a passagem para 3,30, é um reajuste superior à inflação, e hoje, na verdade, foi anunciado que ela pode subir para 3,35, 3,35, vai ser maior ainda, deve chegar, não fiz as contas aqui, mas a 7,5% contra uma inflação que se prevê de 4,8%. Então, nós temos, por isso eu assinei, acho que eu assinei, a sua representação, duas representações estavam correndo aqui, mas eu vou verificar ao final, sobre os questionamentos que o senhor está fazendo que são importantes. Então, tem todo o nosso apoio aqui também, tá, vereador? Uma segunda questão, eu também, vereador Marlon, eu fiquei estupefato ao ler aqui uma, assinei, vereador, vereador Raimundo? Uma nota aqui do painel, está aqui também no jornal, não? Do Paulo César Magela, falando sobre essa possível queima de fogos que a Associação Comercial está pensando em fazer, caso da vitória, em caso que haja vitória do Bolsonaro. Eu realmente fiquei pensando que, como é que é isso? Quem deu essa autorização? Porque vai se utilizar, segundo eles, o espaço público, que é o Morro do Imperador, que existe ali toda uma área de proteção ambiental. Uma área de proteção ambiental. Existe toda uma série de equipamentos que são utilizados ali por rádios, por televisão, lá naquele local. Quem está dando essa autorização para fazer um negócio desse tipo? Além disso, existe a lei do vereador Fiorillo, que é muito clara, com relação a essa questão. Vereador Fiorillo. Entrei também em contrato com a Secretaria de Atividades Urbanas para poder entender. Não, a lei ainda não está regulamentada, eles têm que pedir licença para fazer isso. Ontem, estavam presentes aqui até de forma justa, associação comercial, associação empresarial, centro de dirigência e logística, estavam ali, através do pedido de vista do vereador Sargento Melo. E eu lembrava, e aqui é o que chama a atenção dos trabalhadores que estão aqui, e eu lembrava que aquelas entidades ali, que estavam ali, foram as entidades que apoiaram o golpe militar de 64 aqui em Juiz de Fora. e que hoje, não, não é nossa não, vereador, eu e o vereador Rodrigo fizemos parte aqui da Comissão Municipal da Verdade. Nós fomos até a biblioteca, o registro histórico aqui municipal, vasculhar sobre os quatro vereadores que perderam o mandato na época aqui, vereador Toneguiá. E estavam lá em vários jornais estampados na época, o timbre do Centro de Dirigência Logística, Associação Comercial, apoiando o golpe de 64. E que agora, coincidentemente, apoiaram o golpe de 2016 e estão apoiando o golpista do Bolsonaro. Essa situação. E aí ele quer desfazer de uma lei, soltar fogos em Juiz de Fora durante 17 minutos, caso o Bolsonaro ganhe. Então a SAL, eu notifiquei a SAL, e a SAL vai procurar tomar providências, porque eu sei que eles trabalham dessa forma, e se o patrão, se as entidades patronais estão fazendo carga para que o Bolsonaro ganhe, isso não é bom para o trabalhador. Isso não é bom para o trabalhador. Quando a entidade patronal está jogando carga em um candidato, o trabalhador tem que ficar desconfiado. E sabe por que tem que ficar desconfiado? Porque nós estamos aqui, passamos essa semana, nós estamos aqui tentando e denunciando o programa desse candidato. Porque como ele não vai no debate, ele foge do debate, em lugar nenhum, nem se o repórter for na casa dele e não quer receber, a gente está pensando as coisas que ele defende. Então nós já mostramos aqui que ele está querendo tratar a Universidade Federal Pública como uma universidade paga. Peço prorrogação regimental, seu presidente. Concedido. Universidade paga, Federal paga. Quando nós tivemos um aumento do número de jovens na periferia, de filhos de trabalhadores entrando na universidade, ele quer transformar a Universidade Federal paga. Castelar citou uma série de outras questões aqui, eu citei a carteira de trabalho que ele pretende criar, que é a carteira verde, amarelo, que não vai ter direito algum, nem 10 terceiros, nem um terço de férias, nem nada, nem fundo de garantia. Hoje eu fui procurar mais alguma coisa, vereadora Ana, o Bolsonaro quer a educação à distância para o ensino fundamental. Criança, à distância. Demite professor, demite cantineiro, demite trabalhador e a criança vai ter que ficar em casa assistindo pela televisão, está no programa de governo dele, vereador Mala. É impressionante, é porque as pessoas não estão se dando conta. Sabe o que é a proposta dele sobre o regime geral da Previdência? Conta individual, não é sistema de repartição. Sabe o que significa isso, que já foi usado no Chile, durante o Pinochet e na Argentina? É que você, em vez de ter uma contribuição sua e patronal, vai ser a contribuição só sua, numa conta individual. Sabe o que acontece no Chile? Trabalhador, quando aposenta, recebe 40% do que ele recebia. O Estado tem que ficar complementando para ele poder chegar próximo daquilo que ele recebia. Então, são essas propostas e que interessam as entidades patronais que são defendidas. Por isso que ele tem interesse em soltar fogos aqui em Juiz de Fora, caso esse candidato ganhe. Mas eu estou muito otimista, a virada está chegando, já viramos em São Paulo, já viramos em Belo Horizonte, já viramos em Juiz de Fora e está crescendo a campanha do outro candidato. Além disso, Sr. Presidente, eu queria também denunciar aqui, como professor que sou, hoje, várias universidades brasileiras estão sofrendo mandatos de notificação da Polícia Federal, do Tribunal Regional Eleitoral e mandato de busca e apreensão. Eu trouxe três aqui que chegaram imediatamente, mas já estão acontecendo em outras. É uma medida, vereador Antônio Guiá. Está aqui, mandato de notificação. Vou citar as que chegaram aqui para mim. Universidade Federal São João del Rey, Universidade de Grande Dourados do Mato Grosso do Sul, mandato de busca e apreensão na sede do sindicato de Campina Grande, do sindicato dos trabalhadores da Universidade de Campina Grande, e assim está indo para todos os lugares, buscando material que está falando sobre a questão da democracia. Não é nem citando o nome de candidato, não. Está fazendo um manifesto em favor da democracia e da liberdade de expressão. Eles estão indo lá apreender como se fosse material de campanha. Como se fosse material de campanha. O senhor, quando participou de chapas lá do DCE, do DEA, dos DEAS, junto com o Zé Pimenta, que faleceu essa semana, o senhor combatia isso aqui, esse tipo de coisa que está voltando. Está voltando na esteira dessa eleição por causa desse candidato Bolsonaro aí de extrema direita, que, como eu já disse na semana anterior, está na espreita com relação àquele decreto que o Temer fez agora, que é o chamado AIUN, em que um grupo de pessoas pode determinar se uma entidade ou não tem que ser investigada e ser apreendido material. Então, essa discussão eu queria compartilhar com os senhores e senhoras vereadoras, porque é uma semana decisiva que o povo brasileiro está vivendo, em que vai ter que escolher entre a democracia e mais direitos, ou o autoritarismo, o ajuste fiscal e menos direitos. Obrigado, senhor presidente. Nós que agradecemos o vereador Betão. Pelo amor, senhor presidente. Pelo amor, vereador Fiorino. Senhor presidente, eu queria falar mais um pouquinho sobre a nossa lei aqui. Olha bem, o artigo primeiro da lei, porque o Betão falou ali que depende de regulamentação, não sei de quê. Isso, a Sal falou isso aí. Olha bem, fica proibida a queima e a soltura de fogos de artifício e artefatos pirotécicos com potencial de produzir danos à saúde e à vida em espaço público no município de fora. Quando ele é permitido, tem uma, dentre outras proibições, está aqui, em área de proteção ambiental. Quer dizer, não cabe aqui regulamentar nada, já está na lei isso aqui, que está proibido isso aí. Então, não tem que regulamentar. Então, acho que o executivo tem que tomar providência nesse sentido aí. Obrigado, senhor presidente. Pela hora. Pela hora, sargento Mello. Eu vou voltar a falar de novo. Estou doido para chegar domingo logo, acabar esse negócio. Mais uma vez, falam-se de fake news, começam a falar uma opção de coisa e isso vai indo. Vou nem entrar no medo do que ele comentou, uma opção de coisa ali absurda. É só entrar na internet e verificar o plano de governo. Agora, quanto ao ensino, posso falar? Não está bom. Posso falar aqui, né? Enquanto ao ensino, eu vou falar a verdade para vocês. Do jeito que está o país, está bom? Vou voltar a falar para vocês de novo. Está bom? Vai lá na Universidade Federal ver quantos jovens, pobres, que estão lá na periferia e conseguiram chegar lá. São poucos. São poucos que chegam lá. Chegam lá aqueles que estudam em colégio particular, que têm um ensino melhor, aí vai lá e passa na universidade e vai lá usufruir daquilo que não deveria ser só deles. Né? Não é tirar eles, não. Não é tirar o pessoal que tem condições de pagar um colégio melhor, não. Mas os povos desse país não estão chegando lá do jeito que deveria se chegar. Porque o ensino no nosso país precisa ser melhorado. E eu espero que, a partir de domingo, isso inicie nesse Brasil. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Betão. Senhor presidente, o sargento Melo está desinformado. A grande maioria dos alunos que estudam na Universidade Federal, a grande maioria dos alunos são oriundos da escola pública. E não das... Sim, velho, são dados. É só se eu entrar no site da Universidade Federal. A grande maioria são oriundos da escola pública. A grande maioria. Você tem determinados cursos, como a medicina, por exemplo, ou o direito, que você tem ali no ensino particular, lá prevalece. Mas os demais cursos, não. E, vereador, sobre a questão do... Não tem fake news aqui, não? É entrevista. Eu faço questão. Eu puxei as entrevistas do Bolsonaro na Folha de São Paulo e está aqui. Eu frisei. Eu busco. Eu não estou falando fake news aqui, não, meu amigo. Você pode começar a fazer ensino à distância uma vez por semana. Ajuda a baratear o ensino no Brasil. Sabe o que é baratear o ensino no Brasil? É demitir o professor, demitir o cantineiro, demitir o servente. Ora, vereador, por favor. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador doutor Antônio Guiarra. Senhor presidente, eu só queria fazer dois adentos aqui. O primeiro, com relação a passagens, reforçar para a população que vereador não participa de decisão dessa ordem. Nós somos frontalmente contrários a qualquer tipo de remanejamento de custo que ultrapasse aquilo que os trabalhadores, de uma maneira geral, têm, que é a reposição de IPCA. Passou disso daí, a gente não consegue entender a razão de por que que um aumento tem que estar acima da inflação, daquilo que todas as pessoas vão cumprir, vão dar a sua cota de sacrifício. Agora, com relação, Betão, ao que você falou, principalmente agora aqui no final, e você me lembrou aqui o Zé Pimenta, que eu estive com ele lá no velório dele a semana passada, realmente é preocupante. Nós fazemos parte de uma geração, a nossa geração lutou pela democracia, a nossa geração lutou para isso daqui, para a gente divergir, para a gente ter opinião contrária, mas se respeitar, nem porque uma pessoa pense diferente de mim, eu tenho que tentar empolhe um grilhão e lá calar a boca dele de qualquer jeito. Nós temos que, a democracia é isso, essa capacidade que a gente tem que ter de conviver com os diferentes e dentro dessa convivência construir alguma coisa para a sociedade. Essas atitudes com relação à universidade, vereador Betão, me preocupam muito, porque a fonte do conhecimento e do questionamento dentro da sociedade, ela vem primariamente dentro das universidades e você calar a universidade, você vai estar sacrificando e agredindo a democracia. Pela ordem. Pela ordem, vereador André Mariano. Bom, eu tenho colocado como opinião minha mesmo de que essa é a semana, essa é a hora que aqui nessa casa não adianta a gente às vezes questionar algumas questões que a gente não vai chegar no denominador comum. Tem lá os nossos amigos da esquerda que vão sempre fazer o seu papel, tem todo o seu direito, é isso mesmo, batalhar, levantar sua bandeira, como também temos nós aqui que pensamos ao contrário. Agora, este é o momento em que a mentira ela vai surgir de todos os lados. A gente vem acompanhando isso, a mentira agora, você pode ver que quando a gente começa a olhar agora as propagandas eleitorais, a gente vai ver, nós começamos a ver assuntos isolados, sem contexto, frases isoladas para incriminar um ou outro. O que nós precisamos ver nessa hora é o seguinte, analisar e ver como estava o nosso país e como pode ser o nosso país daqui para frente. Essa é a opinião, o que estava antes e o que pode vir depois. quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então, o povo brasileiro já não aguenta mais. Então, domingo é o dia da decisão e espero em Deus que o nosso Brasil possa alcançar essa grande vitória. Obrigado. Pela ordem, presidente. Mais uma vez, pela ordem para cada vereador. Quero concordar com o vereador André Mariano o que é o Brasil de hoje do governo Michel Temer, do golpista, que apoia o Bolsonaro, que está fazendo a transição com o Bolsonaro e o que vai ser para frente se a gente vencer as eleições. Obrigado. Nós vamos pedir aos vereadores autorização pela ordem do vereador Sargento Mello pela segunda vez também. Eu me assusto muito. A Polícia Federal está agindo, trabalhando e nós estamos criticando. Já pensou se todos os nossos poderes pararem de trabalhar? Eu acho estranho ouvir o senhor falar que dentro da universidade agir dentro da universidade. A Polícia Federal tem que agir em todas as partes desse Brasil. Ela tem que fazer cumprir a lei nesse Brasil. E nós temos que apoiá-los. Nós não podemos falar que eles estão agindo errado, não. Se tem alguma coisa errada é que vá lá e verifique. Nós temos que dar esse poder para a Polícia Federal. Se nós começamos a achar que eles não podem agir na cozinha, lá na sala... Não tem jeito. Eu acho que tem que agir, sim. Nós temos que dar apoio a esse órgão. Tem que trabalhar para eles verificarem, investigarem o que tem de errado. E é isso que tem que ser feito no Brasil. Se a gente começar a amarrar as polícias desse Brasil, não precisamos de polícia, então. Cada um vai agir do jeito que quiser. A lei que vale aqui fora da universidade não vale lá dentro? O que é isso? Tem que valer tanto lá dentro quanto aqui fora. Essa é a minha defesa. Falar que a Polícia Federal não deve agir lá, eu acho que é extremamente errado. Nós temos que apoiar as polícias desse Brasil. Pela ordem. Só a segunda pela ordem aqui pelo vereador André, depois pela ordem do vereador Castelar. Quero aqui dizer o vereador Betão o seguinte, vereador Betão, quem escolheu Michel Temer foi o PT. Eu acho que o princípio de um bom governo é escolher uma boa equipe de trabalho. Infelizmente, se vocês escolheram, fizeram uma composição errada, o povo não pode pagar. Agora, o que me estranha é isso, porque escolheu errado, o cara deu o tombo, cresceu o olho, não é isso mesmo? Mas quem escolheu o PMDB foi o PT. O PMDB coligou com o PT. Então, o princípio, e é o que o outro candidato apresenta, o princípio de um bom governo é que realmente possa ter uma boa equipe de trabalho. E a gente vê que essa boa equipe de trabalho, vocês falharam nela, escolheram errado. Agora, se estão pagando o preço, o povo brasileiro não pode pagar o preço. Então, o meu clamor é o seguinte, vamos olhar o passado e ver se a gente quer permanecer nele ou não, porque o futuro está aí. Pelo vereador Castelar. Excelência, iria justificar o meu atraso, mas chega em tempo ainda de poder, digamos assim, responder ali o vereador André Mariano, que é uma pessoa que tem pouco apreço pela verdade. Então, a palavra dele, infelizmente, tem que ser muito questionada sempre. ele gosta de manipular inclusive a Bíblia. Então, debater com o senhor é sempre difícil, mas é absolutamente necessário, porque nós estamos vivendo no momento de desmascarar os farsantes. O seu candidato, aquele que é amigo do torturador, aquele que defende a ditadura, que vai fazer uma ditadura no Brasil, o seu candidato é um farsante, utiliza as redes sociais, é um criminoso, se os tribunais não estiverem sob a tutela das polícias e do exército, ele fatalmente teria sido preso em flagrante, em função da avalanche de mentiras que ele, através da internet, do WhatsApp, do Facebook, ele tenta fraudar as eleições, que vai perder, eu não tenho a menor dúvida. Mas nós vamos continuar, ainda temos amanhã para fazer o debate, amanhã, inclusive, nós vamos fazer um ato aqui e queria convidar o senhor, quem sabe a Polícia Federal quisesse visitar o ato que nós vamos fazer lá no Monte Castelo, vai ser muito bem recebido. Nós pedimos autorização ao plenário para interrompermos a nossa reunião para dar início à tribuna livre, os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Tribuna livre, vereador Nathanael Eloy do Amaral, entidade, sindicatos, trabalhadores e empresas de transporte coletivo urbano, intermunicipal, interestadual, fretamento e turismo de juiz de fora, cinto, assunto, dupla função no motorista e a retirada do cobrador. Vamos convidar o nosso amigo Wagner, presidente do sindicato, para fazer o uso da palavra por 20 minutos. Vereadores, peço que, para as suas bancadas, para a gente ir. O orador. Boa tarde, presidente. Boa tarde, senhores vereadores. Vereador Nathanael Federico estava presente aí. Boa tarde aos rodoviários aqui presentes e aos demais aí, o público. Olha só, eu quero agradecer também ao Betão, que apresentou o projeto da dupla função contra a retirada dos cobradores. esse caso aí da dupla função é um caso que vem nos preocupando já há algum tempo, que nós sabemos aí em outras cidades que eles vêm retirando os cobradores. Então, isso é uma preocupação nossa, como representantes dos trabalhadores rodoviários de juiz de fora. Mas, não é só a preocupação também. Além da preocupação, ela vai muito além disso. Que, com a retirada dos cobradores, o motorista vai passar a dirigir e cobrar passagem. Nós somos contra, nós, trabalhadores rodoviários, nós somos contra o motorista dirigir e cobrar. Porque, quando o motorista dirige e cobra, tira a tensão do trânsito. Isso pode vir a acarretar acidentes. Não só fora do ônibus, mas também dentro do ônibus, com o usuário do transporte coletivo urbano de juiz de fora. E isso, muito além disso, que acontece dentro do ônibus. Isso pode acontecer vandalismo, assédio dentro do ônibus. O motorista vai ter que parar o veículo e operar também o elevador. Olha só o transtorno todo que isso vai causar no transporte coletivo urbano de juiz de fora. Nós sabemos que outras cidades já têm. tudo bem, se tivesse só bilhetagem eletrônica, talvez o motorista conseguiria dirigir e cobrar. Porque ele nem iria cobrar, ele iria só usar o cartão do transporte, mas aqui nós temos de 50% a 60% em dinheiro e talvez 50% em bilhetagem eletrônica só. Aí como que nós vamos permitir o motorista dirigir e cobrar? sem contar o estresse. Hoje é estressante para nós. Nós não temos horário adequado para dirigir, para cumprir o horário. Você imagina um motorista dirigindo e cobrando. Quem que vai sofrer com isso? O motorista estresse, o usuário do transporte não vai ter um transporte no horário que ele precisa. Quanta coisa que vai acontecer com isso tudo, com essa transformação? Nós somos contra esse projeto, nós não somos contra o projeto, nós somos contra o motorista dirigir e cobrar. Nós não queremos isso, nós queremos manter o posto do cobrador, o cobrador está auxiliando o motorista. Ele não só auxilia, ele ajuda a olhar, ajuda o idoso, ajuda um deficiente visual, um deficiente físico, uma idosa a pegar uma bolsa. Como que o motorista vai estar lá e vai fazer isso? Vai ajudar o usuário do transporte. e também o motorista dentro do ônibus está escrito lá fale do motorista somente ao dispensável. O motorista dirigindo e cobrando passagem e dando informação para o usuário do transporte, isso pode? Isso vai ao desencontro com a lei de trânsito. Nós podemos dirigir e falar no celular? Nós não podemos. Então, nós podemos dirigir e cobrar? é justo para nós? Está certo. Nós já ouvimos de alguns empresários que não tem uma lei federal. Mas nós pode ter uma lei municipal. O município pode ter uma lei que proíbe a dupla função. E até porque também os senhores vereadores acho que podem enganjar junto com nós trabalhadores rodoviários porque também vocês aqui da casa são defensor do usuário do transporte que é a população. Vocês são eleitos pela população dos bairros. São representantes da população de Juiz de Fora. Então, nós temos que lutar pelo melhor da nossa cidade. Pelo transporte justo para os nossos usuários do transporte. E nós também trabalhadores nós queremos melhoria para as condições de trabalho nossas. Não piorar as condições de trabalho. Nós lutamos por melhorias de condições de trabalho. Não piorar a condição de trabalho. Nós dirigir e cobrar passagem. Isso, para nós, nós não vamos aceitar. Nós vamos lutar até o fim contra a dupla função de motorista dirigir e cobrar. Hoje, nós já temos um micro-ônibus que está rodando no bairro Dom Bosco. inicialmente a Secretaria de Transporte pediu para nós colocar o ônibus lá só em bilhetagem eletrônica. Vai lá para ver se é só bilhetagem eletrônica que está lá. O motorista está lá dirigindo e cobrando. Nós já cogitamos em parar aquele micro-ônibus lá. Só rodar se tiver o cobrador. Nós não somos contra o micro-ônibus não. Pode colocar os micro-ônibus e rodar nas linhas que tem pouco passageiro desde que esteja o cobrador lá no posto de cobrador. Nós não somos contra o micro-ônibus não. Nós sabemos na licitação tem aí que vai rodar micro-ônibus. Mas desde que esteja o cobrador lá. Não somos contra o micro-ônibus não. Pode colocar. Mas coloca a cadeirinha do cobrador lá para ele estar auxiliando o motorista para o motorista não precisar dirigir e cobrar também. Que vai ser muito útil tanto para nós para o motorista mas também para o usuário do transporte e juiz de fora. Nós queremos sim o justo para nós e para o usuário do transporte e para juiz de fora para todos nós. Nós não queremos nós vemos em outras cidades igual o Rio de Janeiro nós vemos reportagens do Rio de Janeiro que aconteceu lá tirou e voltou os cobradores a Câmara Municipal se enganjou junto com o transporte lá os rodoviários o vereador apresentou o projeto aprovou e voltaram os cobradores e nós queremos o mesmo para a nossa cidade aqui para os nossos trabalhadores para o motorista e para o cobrador manter o cargo do motorista e do cobrador e a população de juiz de fora também vai ser beneficiada com isso e outra coisa e os horários poderá ser cumpridos pontualmente tem várias coisas que precisa de mexer no transporte mas por que que vai mexer por que que vai mexer aonde só tem para mexer só tirar o cobrador vai resolver a situação do transporte de fora só isso aí resolve então é esses pontos que nós vem pontuando há muito tempo nós vem preocupando com a retirada dos cobradores então agora nós vamos pedir aos senhores vereadores que olhem para nós para nós trabalhadores e para o usuário do transporte coletivo de juiz de fora também e esse é o nosso pedido nós vem reportagem aí toda hora de falar de acidente que aconteceu que caiu então isso o motorista só o motorista lá dirigindo e cobrando e olhando tudo ele vai dar conta no horário de pico então nós queremos nós queremos aí assim que os vereadores olhasse para a população para nós trabalhadores e nos ajudasse e aprove esse projeto de lei que vai trazer uma estabilidade para nós trabalhadores e para o usuário do transporte que funcione tem tanta foi apresentado tantos projetos na licitação eles já foram executados os projetos da licitação também que ia ter ia ter outros terminais que iam ser criados para colocar os micro-ônibus não foram criados e agora ele quer colocar o micro-ônibus e retirar o cobrador e o motorista dirigir e cobrar então nós vem pedir aí para poder que olhe com carinho esse projeto aí e aprove e nós vamos ficar atento a todo andamento do projeto e nós vamos fazer se nós tiver que parar juiz de fora por causa dessa dupla função que for colocar seu cobrador nós vamos parar também porque às vezes eles podem colocar mas não vai ser vai ser contra a nossa vontade nós não vamos permitir pode até colocar mas nós não nós não vamos assinar nada a respeito de ônibus rodar sem cobrador pode ter certeza disso nós não vamos apoiar isso dentro de juiz de fora não nós como representante dos trabalhadores nós não vamos aceitar ônibus rodando sem o cobrador quer colocar micro-ônibus pode colocar mas coloca a cadeirinha do cobrador lá ele vai ele vai cobrar o motorista vai dirigir ele vai ajudar auxiliar os passageiros esse é o correto motorista não tem que ficar conversando com o passageiro não você imagina só o passageiro tá nervoso lá começa a brigar com o motorista o que vai acontecer? então nós não queremos isso nós já vimos exemplos de outras cidades então nós não queremos isso pra nós motorista hoje o número de motoristas que já afasta por estresse é muito grande então como que nós vamos permitir é mais acúmulo de função e mais afastamento por estresse imagina só quanto mais vai ser estressante que o motorista tá dirigindo e cobrando passagem e tem mais e quando o cobrador não tá lá dependendo do lugar que ele parar ele tá sozinho ele vai ficar muito mais sujeito a ser assaltado hoje não hoje ele tem um cobrador lá que ainda tá ajudando ele intimida um pouco porque as câmeras que tem nos ônibus lá não intimida ninguém assaltar não os assaltos continuam acontecendo do mesmo jeito agora o auxiliar tá lá o motorista a dupla lá num lugar perigoso inibe um pouco essa questão dos assaltos também então é várias coisas que acontece de retirar o cobrador o motorista vai ficar lá ele vai ficar não vai ter uma pessoa ele vai ficar vai ficar com medo de trabalhar dependendo do lugar sozinho sem ter uma pessoa pra auxiliar você imagina com a chuva quando o ônibus embaça todo como que ele vai dar desembarco no passageiro saber que um passageiro tá descendo lá com o ônibus todo embaçado que a gente não consegue eu sou motorista você não consegue enxergar nada se não tiver o cobrador lá pra auxiliar ele ele vai parar o ônibus ficar parado lá porque não sabe se já desceu se tem um lá descendo se caiu alguém ele vai ter que levantar pra operar um elevador esses pontos que nós precisamos de pensar e o nosso trabalhador nós não queremos que motorista dirige e cobre dentro de fora nós não queremos isso nós queremos lá o motorista e o cobrador na linha que tá rodando lá o micro-ondas foi rodar lá porque lá não roda um convencional pediram pra rodar o micro-ondas nós liberamos vai lá pra vir motorista nós já pedimos já a empresa pra colocar o cobrador já pedimos também sabe o que a empresa falou? que ela prefere tirar o micro-ondas de lá do que colocar o cobrador ela falou então pode tirar o ônibus não tem não não tem a cadeira aí nós falamos com eles pode tirar o micro-ondas ele falou que o prefere tirar que ele dá prejuízo então pra que que ele tá rodando lá? então pode tirar olha pra nós não é interessante quer voar o micro-ondas pode colocar ele lá mas só no cartãozinho se tiver micro-ondas rodando sem cobrador e com o motorista cobrando vão parar esse transporte todo aí de fora é isso que vai acontecer aí a população de fora vai ficar sem o transporte coletivo vocês querem vocês querem trabalhar sem o cobrador? os motoristas querem trabalhar sem o cobrador? então nós também não queremos não nós queremos dirigir e ter o cobrador lá pra auxiliar nós que é muito importante principalmente que nós trabalhamos juiz de fora é uma cidade que é montanhosa tem vários lugares que nós viradouros que nós chegamos pra virar mal dá pra virar o ônibus quem que auxilia o motorista? é o cobrador muitos lugares que não dá não dá nem pra mal dá pra virar o ônibus o cobrador tá lá auxiliando o motorista você imagina quando tiver chovendo tudo embaçado como é que o motorista vai fazer? sem contar na hora do desembarque dos passageiros embarque desembarque tudo isso vai vai acarretar atraso de horário horário o motorista não vai cumprir o horário o passageiro vai começar a falar na cabeça dele por que o ônibus não veio por que o que tá acontecendo por que tá atrasado porque hoje com o cobrador isso já acontece quando o ônibus tá atrasado você imagina quando não tiver o cobrador lá e o passageiro começar a chegar a falar com o motorista como que vai ficar a situação dele é isso é que nós precisamos de ter de ser sensatos pra fazer é isso que nós estamos pedindo nós trabalhadores do rodoviário de transporte nós queremos ter um transporte de qualidade e também a secretaria de transporte e olha só tem mais Deus que nós tem quase 3 anos que nós vem pelejando pra secretaria de transporte melhorar os horários do transporte coletivo não conseguiram mudar os horários do transporte coletivo algumas linhas só umas aí mudaram uns dias já voltou o horário normal de novo os motoristas nós veio o ônibus rodando dois, três ônibus um atrás do outro sabe por que? porque o horário tá defasado aí o passageiro hoje ele não pode nem contar com aquele horário já não anda no horário você imagina um motorista dirigindo e cobrando sem o cobrador como que vai ser? mesmo que ajuste os horários aí não vai conseguir também não então é isso que nós vem pedindo pra que melhore já tem ó Deus que nós assumimos tem quase 3 anos que nós estamos tentando olhar essa lei da retirada dos cobradores nós já vem falando em outra cidade nós vem pelejando aqui parece que a lei já foi apresentada nessa casa e foi rejeitada ela tinha sido arquivada me parece então agora nós queremos que ela seja aprovada é isso que nós queremos que o município aprova a lei que garante os cobradores motorista e cobrador nos ônibus principalmente o cobrador o posto cobrador quer pôr micro ônibus pode pôr mas vamos pôr a cadeirinha do cobrador lá pra ele dirigir e cobrar é só isso que nós estamos pedindo não estamos pedindo nada mais disso ah quer reduzir o horário de ônibus pode reduzir tem certo horário que precisa de reduzir secretaria tem que olhar se pode se puder nós não somos contra redução de horário não pode reduzir o horário que for mas onde é que tiver um ônibus nós queremos o cobrador lá esse é o nosso questionamento tem o ônibus lá nós queremos o cobrador tem o micro ônibus põe o cobrador lá não roda o ônibus tem que ser o micro ônibus põe a cadeirinha do cobrador lá nós vamos apoiar nós não somos contra não nós não somos contra o micro ônibus não desde que esteja o cobrador só isso que nós estamos pedindo no transporte agora nós vamos defender o lado do cobrador que ele também tem família para tratar nós vamos defender o motorista que ele está lá ele já está estressado hoje você imagina ele acumular mais funções para ele nós não vamos permitir acumulo de função eu vou ceder um pouco da minha parte da fala ali o Frank quer dar umas palavras fazendo favor pode ser presidente obrigado obrigado Betão pela sua atenção obrigado aos demais vereadores aí eu só peço atenção de vocês como vocês representantes da população de juiz de fora atente bem para isso aí que eu falei obrigado passar a palavra ao Frank é rapidinho boa noite é rapidinho que eu vou falar primeiro eu ia falar dez minutos mas o Wagner usou os dezoito que ele tem primeiro eu queria agradecer a doutora Ana pelo projeto doutora Ana que a senhora fez do uso da bermuda 2009 se eu não falo a memória que hoje a senhora viu na rua que estão usando a bermuda não do jeito que a senhora aprovou e que nós do sindicato queríamos que era que a empresa custeasse porque ela tem o transporte ela tem o ônibus mas hoje fala-se que não tem dinheiro para comprar uma bermuda para o trabalhador aonde nós vamos chegar gente trabalhador custeando bermuda para trabalhar doutor Adriano o que faz o trabalhar o usuário de transporte o que faz ele sumir de dentro do ônibus não é o valor da tarifa não o que faz ele sumir é o atraso da passagem é o atraso dos ônibus é o ônibus com barata é o ônibus que fica quebrado na rua 30 minutos o cara desce para trabalhar no horário mas na hora de voltar para casa para descansar ele fica 40 minutos no ponto de ônibus esperando o ônibus hoje tem o Uber se ele juntar quatro colegas dele no bairro dele ele paga o Uber para subir para descer que sai muito mais barato que uma passagem de ônibus então não é o custeio da passagem que faz o usuário sumir não o usuário está sumindo mesmo mas é a barata é a pedra que fica debaixo do assento do motorista para que ele regula o banco dele é o cobrador que não consegue mexer na cadeira é isso que faz o usuário sumir é isso o juiz de fora hoje ele só tem ele só tem um ônibus para andar para lá e para cá o que que faz o cara sumir ele tem outro meio de transporte vai embora não tem mas ele está indo no Uber ele está indo no táxi ele vai de bicicleta é porque o transporte está escasso dentro da cidade de juiz de fora infelizmente está escasso nós estamos passando nada contra o professor nada contra hoje o dia do professor se tira o ônibus da rua sem avisar o trabalhador que está descendo sem dar informação nenhuma depois vem falar que avisou quinta-feira avisou tal dia não tem respeito para o usuário e quer que o usuário anda de ônibus você senta no ônibus tudo sujo o ônibus você senta limpo sai sujo isso vai fazer não é hoje não é amanhã depois depois o cara vai ter que vender a empresa a certa vai ter que a secretaria de transporte vai ter que abrir outra licitação se está ruim está ruim o valor da tarifa não tem não tem não tem lucro faz outra licitação e põe outras pessoas que querem entrar no transporte de juiz de fora gente o que não pode é o trabalhador pagar por isso quando a gente fala em dupla função dupla função é você tirar dois mil dois mil cobrador se você multiplicar por três se ele tiver três filhos mais um esposo o que esse cara vai fazer o cara vai pedir as coisas na rua hoje tem amigo nosso que sai do transporte e vem atrás da gente no sindicato só mais um que vem atrás da gente no sindicato porque ele não tem o que fazer vamos remanejar olha deixa o microondes entrar que nós vamos remanejar vai remanejar quem se o cara prestou serviço para a empresa 30 anos ele só sabe fazer aquilo vai remanejar nada vai mandar todo mundo embora nós temos que parar de ser hipócrita gente vamos nós não queremos deixar de ser empregados nós não queremos que o patrão deixe de ser patrão porque ele emprega muita gente mas que a fatia do bolo não seja toda só para ele matando um trabalhador de trabalhar a gente senta no ônibus daquele nove horas eu não sei se algum vereador aqui já foi cobrador motorista já foi então você sabe o que é você sentar no ônibus o senhor foi o que motorista cobrador sentar trabalhar nove horas para ganhar 965 reais e ainda estão pensando em tirar o cara falando que onera a folha de pagamento dele ah gente não dá para nós brincar mais de ser sindicato brincar de ser vereador brincar de ser presidente da câmara nós temos que começar a falar sério beleza é essa mensagem que eu queria deixar para vocês aqui valeu como líder pela ordem senhor presidente eu gostaria de falar como líder da bancada falando em nome da bancada do PHS vereador Adriano Miranda por cinco minutos então eu queria através do do Wagner representante aqui representante do sindicato falar aqui para todos os rodoviários de juiz de fora se a gente não considera isso absurdo é totalmente desproporcional é porque isso realmente é descabível nós estamos aqui apoiando o projeto do vereador Betão que hoje vem para uma apreciação preliminar ele pode já contar com o nosso voto isso tudo que foi elencado por vocês ali é do nosso conhecimento e nós somos totalmente contrários e aí que a gente sempre fala na questão do contraditório vereador Kennedy o contraditório é exatamente isso porque hoje nós estamos aqui discutindo aumento de tarifa e por outro lado nós estamos falando de diminuição da qualidade do serviço e hoje você chega aqui um representante do sindicato e fala para a gente que os ônibus estão circulando em péssimas condições então saibam os senhores que eu já tive o cuidado também de folhear a licitação que os ônibus tem que sair em perfeita condição da garagem eles tem que sair limpo eles tem que sair sem problema nenhum com relação a acomodação para o motorista que você falou que tem que colocar uma pedra aí que o banco do trocador não funciona e isso é uma pergunta o sindicato ele se pronuncia ele se manifesta com relação a isso ele denuncia então traga isso também para os vereadores porque a gente não está ali no dia a dia no ônibus mas se a gente tiver esse documento na mão nós podemos sim representar essas empresas e podemos cobrar também da CETRA que fiscalize de forma adequada esses ônibus então podem contar com o meu apoio e a gente tem percebido quem sangra é a população cada vez mais o trabalhador sangra a população sangra a qualidade do serviço vem diminuindo não é só do serviço e dos produtos eu fico tem dia que eu fico olhando não sei se você já reparou vereador Antônio Aguiar o tamanho do chocolate diminuiu e o preço aumentou já reparou isso aí você vai lá comprar aquela barrinha diminuiu encolheu o suco está mais aguado está tudo piorando a qualidade dos produtos a qualidade dos serviços mas o preço só aumentando então acho que nós temos que se posicionar assim do lado do trabalhador do lado de vocês podem contar com a gente é óbvio que se for permitido se não houver uma manifestação dessa casa e do executivo eles vão fazer isso porque eles estão querendo cortar custo estão querendo cortar custo a todo custo então nós não vamos permitir que isso aconteça nós reconhecemos o trabalho e a importância do cobrador devemos cobrar isso a nível federal também para que a profissão isso é muito importante tá gente ainda não foi regulamentada essa profissão de cobrador então nós temos que cobrar com os nossos representantes na bancada federal para que essa profissão seja devidamente reconhecida eu quero agradecer aqui mais uma vez a presença de vocês na nossa casa pela ordem presidente em nome do PSC em nome do PSC cinco minutos vereador André Mariano não vou usar os cinco minutos não só para ficar tranquilo ok para deixar registrado bom eu quero aqui dizer a categoria tanto os motoristas quanto os cobradores que podem estar contando com a bancada do PSC naquilo que for necessário para estar ajudando e apoiando o trabalho eu quero aqui dizer nós estamos aqui com o nosso amigo José Antônio que é cobrador membro da nossa igreja e através dele nós sabemos que existem muitos motoristas que são evangélicos cristãos trocadores também então em nome da categoria e dos nossos irmãos podem contar com o nosso trabalho com o nosso apoio é um absurdo isso não é mesmo fazer com que diante desse desemprego que está no nosso país ainda tirar a profissão de um cobrador que está ali para auxiliar o motorista fazer com que o motorista possa ter mais atenção na sua função no seu trabalho e de certa forma o que eu sempre tenho percebido é que e observado que o trocador faz um papel que é aquele papel de comunicação entre o povo e a empresa entre o povo e a comunidade não é mesmo então exatamente até mesmo entre o povo e o motorista não é mesmo então é fundamental a profissão é justa e não pode acontecer isso é como diz aqui os representantes tem aí os micro-ônibus não é porque talvez possa de certa forma o preço de um micro-ônibus é bem menor do que o preço de um ônibus não é o transporte é um pouco menor o custo para a empresa é menor e nem por isso ainda vai tirar a profissão de um trocador então quero dizer a categoria que pode contar com o nosso apoio para somar estamos juntos Deus abençoe pela ordem pela ordem em nome da bancada em nome da bancada com a palavra o vereador Kennedy presidente eu estou estarrecido com o que está acontecendo no nosso país o trabalhador está sendo sacrificado tudo agora é o trabalhador prefeitura está em crise trabalhador que vai pagar o pato a empresa está em crise o trocador que vai pagar o pato onde existe isso Wagner onde está escrito isso como é que pode olha só Wagner um trocador ele ganha trinta e um reais por dia se você pegar novecentos e cinquenta reais dividida trinta e um reais por dia mais as obrigações que o que o empresário tem com o INSS FES 10 terceiro dá mais cerca de quinze reais então ele ganha ele gasta com o trabalhador quarenta e cinco reais quarenta e cinco reais que ele gasta com o trabalhador para o trabalhador trabalhar oito horas por dia Wagner oito horas por dia em oito horas olha a quantidade de passageiro que entra nesses ônibus agora coitado trabalhador que vai ser prejudicado como que um motorista vai receber voltar o troco olha só que absurdo isso é um absurdo Betão está aqui nessa casa dois anos Betão eu estou aqui falando a verdade não é questão de voto não falando a verdade você está aqui há dois anos comigo eu estou aqui há dois anos então dois anos eu te conheço aqui nessa casa que você está aqui defendendo o trabalhador por isso você chegou onde chegou agora é o nosso deputado estadual que vai lá de cima defender o trabalhador que é isso que nós precisamos mesmo Betão agora não podemos também achar que todo empresário é ruim porque vocês lembram do Rafael era um ótimo patrão quem não tem saudade do Rafael quando estava lá na empresa São Francisco todos nós temos saudade não temos Wagner do Rafael foi um ótimo patrão todo mundo queria trabalhar para o Rafael então o que está acontecendo nesse país é o seguinte Betão são maus administradores e o mau administrador sabe como é que ele paga ele quebra e é assim que ele vai pagar quebrando porque quem não trata bem o trabalhador quebra tem que tratar bem o trabalhador eu gero empregos e eu trato bem os meus funcionários os meus colaboradores e aí minha empresa graças a Deus não para de crescer lá na minha empresa não tem crise tem crise é quem trata mal o trabalhador porque nós precisamos de vocês é vocês é a mola mestre de qualquer empresa é isso que nós temos que ter Betão no coração é ter essa defesa mesmo a favor do trabalhador o trabalhador não pode ficar sacrificado porque as pessoas que geram a empresa estão gerindo mal o trabalhador coitado levanta cedo vai para o seu trabalho carrega marmita de comida entendeu ainda é humilhado isso nós não aceitamos e essa casa aqui também não aceita só pode contar com o nosso voto também pela ordem pela ordem vereador Vanderson Castelar eu queria perguntar se nós podemos contar com o seu voto vereador Kennedy no domingo quando nós precisamos derrotar aquele que defende o interesse dos ricos e dos muito ricos inclusive de fora do país que tem interesse na eleição desse candidato treslocado chamado Jair Bolsonaro sincero e honestamente para ficar coerente o discurso que eu saúdo em favor do projeto de lei nós temos que dar consequência e a consequência lógica de todo e qualquer discurso que aponte a necessidade de fortalecer a luta dos trabalhadores é derrotar no domingo esse deputado fascista chamado Jair Bolsonaro esse projeto eu fui o autor original eu apresentei a primeira proposta depois a nossa procuradoria deu um parecer contrário a sua legalidade com o qual eu discordo plenamente assim como discordo assim como discordo integralmente de outros tantos pareceres que são exalados aqui na casa por um descuido aí eu não vou terceirizar a culpa fui eu porque ao fim e ao cabo fui eu que assinei o pedido de arquivamento mas foi um descuido tanto que depois eu pedi que ele fosse reinserido na pauta sem saber que ele estava formalmente arquivado mas fez muito bem meu colega de bancada em reabilitar esse projeto e permitir que a gente possa discutir daqui a pouco a sua a sua a sua a preliminar pedindo a sua o arquivamento por razões pelas mesmas razões que foram apontadas quando nós fizemos aqui a apresentação dessa ideia acho que assim para resumir ser bastante objetivo agora depois que gastei dois minutos não custa nada ao sistema de transporte nem vou citar as empresas adotar o garantir a manutenção do cobrador nos micro-ônibus assim como é absolutamente fundamental a sua presença nos ônibus comuns aqueles que transportam cerca de 50 passageiros e é legal isso nós vamos ter oportunidade de discutir vou arrolar os motivos pelos quais eu considero a proposta legal constitucional e por isso que ela deve prosperar já com o voto aqui anunciado de vários pares vamos se Deus quiser aprovar e garantir digamos assim esse direito e essa conquista para os trabalhadores do transporte urbano em nossa cidade muito obrigado pela ordem vira do julio obama senhor presidente como líder do governo não vejo como não me posicionar aqui não me não falar quero cumprimentar o Wagner o Franklin pelas palavras aqui nós aqui representamos o governo municipal e o governo quando é eleito ele é eleito para poder governar e muitas das vezes ele diz não às vezes ele tem que dizer sim mas na maioria das vezes diz não um governo só não pode ser injusto e eu mesmo já procurei o vereador Betão para dizer do meu posicionamento pessoal inclusive de não da categoria não ter deste líder do governo uma articulação para que nós impedíssemos o prosseguimento desse processo aqui nessa noite para que a gente estique a discussão para que a gente possa levar a discussão ao limite porque todos nós aqui não estamos para ser injustos aqui nesta casa então a categoria já vai poder contar com o voto favorável do líder do governo aqui nessa noite pela ordem do vereador Ana Rossini senhor presidente na mesma linha dos colegas eu entendo que a função do motorista é dirigir o veículo é conduzir a vida daquelas pessoas que estão no seu interior e nas ruas também nós vimos aí há poucos dias atrás na semana do trânsito que Juiz de Fora é considerada a terceira cidade está perdendo até para São Paulo né um trânsito com maior violência no trânsito se a função do motorista é dirigir o veículo olhar os transeuntes né que os pedestres também não respeitam o trânsito o trânsito é para todos a função do trocador por sua vez do cobrador é conduzir idosos pessoas crianças pessoas que precisam de informação e estar ali além do seu trabalho fazendo um trabalho social junto aos usuários então eu pergunto como é que o motorista vai dar conta só para concluir senhor presidente de fazer o papel de dirigir o veículo de tomar conta do exterior do veículo de todo o interior e ainda ser responsável pelo troco que se faltar dinheiro no final do dia ele tem que pagar e eu agradeço o nobre amigo pela deferência do nosso projeto de lei das bermudas e acho que vocês deveriam cobrar das empresas que assumam esse compromisso que também em 2009 talvez vocês não saibam nós entramos com o projeto de lei das câmeras filmadoras do ônibus exatamente para garantir motoristas cobradores e usuários se hoje os ônibus tem as câmeras filmadoras foi através de um projeto de lei de nossa autoria então nós precisamos lutar lutar sempre e contem comigo para estar aí apoiando o projeto que vai beneficiar essa classe trabalhadora Obrigada senhor presidente pela tolerância Pela ordem Como líder PTB 5 minutos ou pela ordem Pela ordem se precisar estar um pouco com isso Pela ordem do sargento Só dizer que já tinha falado do professor a respeito do projeto já tem meu apoio a respeito desse projeto é inadmissível se tirar um trabalhador e colocar um motorista para cuidar de troco e tal Nós estamos em uma fase que hoje em dia você anda pelas ruas e é multado a todo momento você imagina você pegar um trabalhador na hora de serviço tendo que dirigir e dar troco e preocupar com o trânsito porque ele dando troco já está perdendo a atenção do trânsito não sabe se uma criança já entrou debaixo do ônibus para pegar uma bola ou alguma coisa então essas coisas são inadmissíveis se você for verificar pela segurança do trânsito já mata aí esse projeto já morre aí porque o motorista ele não tem que estar só atento na parte de dentro mas nas partes laterais nos seus retrovisores verificar se não tem ninguém ao lado do seu ônibus para ele não passar em cima do pé então isso é questão de segurança então esse projeto já nasce morto não há como se falar que isso é plausível para qualquer coisa agora vamos falar eu conto com vossa excelência vamos falar sobre voto né ô Kennedy eu vi você falando eu conto com o seu voto para a mudança desse país porque nós estamos num país de 14 milhões de desempregados de políticas erradas há muitos anos e isso não foi feito um pedido de desculpa a momento algum a nossa população e agora você vê alguns programas de alguns candidatos a governo né do nosso país falando que vai aumentar o salário mínimo se em 13 anos ele conseguiu colocar 14 mil desempregados com a má gestão nesse país como é que agora vai se aumentar o salário então essas essas discrepâncias que me deixam é momento de campanha todo mundo agora oferece tudo que é de bom mas ficaram lá 13 anos e hoje todos nós estamos pagando por isso Romelo é só tentar concentrar no tema da tribuna livre porque senão não ele fugiu do tema ele fugiu também agora eu também posso fugir do tema ele falou sobre o voto desse domingo e tal nós estamos falando nós estamos falando ele deu ele falou e eu também tenho direito de falar beleza vamos lá não é isso? 3 minutos vamos lá então olha só nós nós temos que entender só volta o tempo do não esse papo de patrão só um minuto pode falar por favor eu fico eu ouvi tudo pode falar pode falar eu fico gente prega-se democracia nessa casa e quando quando a gente vai falar é total falta de respeito isso ainda é de hoje sabe presidente isso não é de hoje eu ouço essas balelas todas calado na hora da minha vez de falar é toda vez é isso nós precisamos temos que fazer uma mudança nesse país esse é o momento não é isso? porque essa mesmice esse descontrole que nós estamos tendo no nosso país todos os poderes estão perdidos o judiciário o legislativo o executivo todo mundo perdido não é isso? por causa dessa dessa situação que o país se encontrou durante esses 13 anos de má gestão eu sou culpado disso eu também sou culpado disso eu votei duas vezes no Lula e votei uma na Dilma mas agora não chega nem pedido de desculpa tiveram nem pedido de desculpa fizeram na televisão dos erros graves com esse país investimentos fora do nosso país investimentos fora do nosso país e nós aqui nesse caos na saúde na educação e na segurança então é hora de mudar e é domingo e é domingo que vai ter essa mudança e a democracia tem que existir as pessoas tem que respeitar isso se essa mudança for da maioria que todos respeitem não é isso? não é na guerra não é nos fake news nessas coisas não a que vai para a guerra que vai para a rua olha não adianta vai vencer é no voto e na democracia e nós vamos ter que respeitar e tomara que seja mudança que o meu voto é da mudança senhor presidente pela ordem pela ordem ou como líder você já falou como líder não falei ainda não presidente não não falei ainda não o Castellar falou só pela ordem ele não é líder como líder vereador Betão mas presidente eu não vou gastar todo o meu tempo não porque acho que eu já pedi em versão de pauta se eu não pedir eu vou pedir agora para que possa ser votada em primeiro essa apreciação preliminar e nós vamos estar falando aqui sobre o que aconteceu realmente com esse projeto e como que nós temos que nos portar aqui com relação a votação que vai ocorrer agora então eu queria parabenizar o Wagner e o Franklin pela utilização ali da tribuna livre e eu queria me reportar ao vereador Sargento Mello Sargento Mello sem ser irônico mas eu acho que o senhor viveu em Marte nos últimos anos veja bem como que ele é está sendo contraditório ele votou no Lula na primeira vez achou o governo bom votou no Lula na segunda vez achou o governo bom votou na Dilma na terceira vez e ele fala que foi tudo uma porcaria o senhor que está com problema né senhor presidente vamos encerrar o assunto para a gente poder utilizar ali a tribuna pela ordem presidente pela ordem vereador Kennedy primeiro eu vou responder ao Mello Mello quanto ao voto eu tenho comigo o voto é secreto entendeu então eu sei em quem eu vou votar e agora quero responder ao Castelar Castelar não é sempre te respeitei por favor eu sempre te respeitei não faça isso eu acho que eu não mereço da vossa excelência é uma pessoa que tem muita admiração só sabe disso não pera aí um pouquinho se eu falar o senhor vai achar que eu estou lhe puxando sardinha eu não sou disso eu detesto isso não construir a minha vida em cima disso tá eu vou fazer o seguinte eu vou lhe dar o meu celular na hora que nós sairmos daqui nós vamos lá no meu gabinete e o senhor vai ligar para as pessoas que eu tenho pedido voto tá bom aí nós vamos lá e nós vamos ligar nós vamos encerrar a tribuna livre agradecemos ao Wagner ao Franklin pela palavra pela oratória e agora nós vamos encerrando a tribuna livre nós vamos passar para a ordem do dia pela ordem presidente calma deixa eu só abrir a ordem do dia peraí ordem do dia quinta-feira 25 de outubro de 2018 sexta reunião ordinária décimo período pela ordem vereador Betão estou pedindo a inversão de pauta para que a gente possa liberar aqui os companheiros dos sindicatos rodoviários os vereadores concordam com a inversão permaneçam como estão aprovado então só para que os vereadores tenham ciência nós vamos começar a ordem do dia pelo número 6 peço aos vereadores que que vão para as suas bancadas para que a gente possa fazer a votação da apreciação preliminar número 6 apreciação preliminar artigo 94 do regimento interno dispõe sobre a proibição da atribuição da função de cobrança de passagens aos motoristas de ônibus dupla função no município de Juiz de Fora autoria projeto de lei 120 2018 autoria vereador Betão parecer já lidos coro maioria simples retirado temporariamente então os pareceres não foram lidos desculpa vamos pedir ao vereador Pardal para fazer a leitura dos pareceres perfeitamente vereador presidente leitura dos pareceres da comissão de legislação de justiça e redação vamos observar aqui trata-se de matéria inconstitucional até porque trata-se de uma apreciação preliminar vereador Zé Márcio Garotinho também na mesma linha o vereador Marlon Siqueira também seguindo o mesmo procedimento de inconstitucionalidade e ilegalidade e finalmente o vereador doutor Adriano Miranda trata-se de matéria ilegal e inconstitucional e lidos pareceres senhor presidente apreciação preliminar está em discussão pela ordem presidente pela ordem vereador Betão peço a palavra com a palavra vereador Betão senhor presidente senhoras e senhores vereadores aqui os trabalhadores rodoviários e demais presentes aqui a plenária vamos tentar historicizar o que foi esse projeto o sindicato dos rodoviários soltou uma nota que está até comigo ali depois eu posso estar repassando para os senhores e as senhoras a respeito da contratação de mais três ônibus micro ônibus quatro micro ônibus tinha um rodando mais três que não estava prevista a função de cobrador dentro desses micro ônibus essa era essa foi a situação a diretora do sindicato dos rodoviários aqui a Elienay me alertou sobre essa situação sobre essa nota eu entrei em contato com o sindicato e nós estávamos já no final do período de um período aqui eu entrei imediatamente com um projeto que tratava da impossibilidade de um motorista ter a dupla função é isso depois da ação verificar como o vereador Castelar já disse ele já tinha entrado depois foi arquivado o projeto portanto Castelar como eu já coloquei aqui o projeto ele passa a ser da bancada no meu entendimento e por que a preocupação muitos estão perguntando assim mas é só no micro ônibus vai atingir os outros ônibus também depende isso pode uma situação dessa pode começar a evoluir hoje por exemplo no Rio de Janeiro você tem os VLTs que foram instalados ali a partir da Olimpíada em que não existe cobrador e não existe dinheiro você não entra você não vai pagar o VLT lá dentro porque não tem essa possibilidade como é no metrô em São Paulo você tem que ir na bilheteria compra e entra a bilhetagem eletrônica quando foi instituída aqui em Juiz de Fora que tem pouco tempo ele caminha para esse processo da pessoa não trabalhar mais com dinheiro ali dentro vai chegar e vai passar o bilhete a pessoa vai ter que comprar o bilhete fora esta situação que nós estamos relatando aqui sobre a ausência do cobrador já ocorre em diversas linhas no Rio de Janeiro e o motorista exerce dupla função então ninguém está imune desse quadro aqui em Juiz de Fora porque a empresa ela visa cada vez mais diminuir custos uma situação dessa aqui é você mandar metade dos trabalhadores dos rodoviários urbanos embora se isso aqui for avançando cada ônibus tem um motorista e tem um cobrador bom mas o que está acontecendo aqui assim como no projeto Castelar a procuradoria da casa está dando como inconstitucional uma preliminar mas eu gostaria de lembrar mais uma vez que uma preliminar é uma opinião da procuradoria não significa que ela está correta isso acontece aqui com vários projetos que a gente derruba preliminar e o projeto continua tramitando então a nossa intenção aqui nesta votação é exatamente essa é quebrar essa preliminar da procuradoria e permitir que esse projeto passe pelas comissões e depois volte definitivamente para a votação e aprovação aqui no plenário da casa acredito que esteja claro para todos então nós estamos pedindo senhor presidente como encaminhamento de votação é que os vereadores e as vereadoras votem contra a preliminar ou seja levantando das suas bancadas para a gente poder permitir que o projeto prossiga normalmente pelas comissões da casa vamos levantar senhor presidente muito obrigado sem precisar usar todo o tempo então nós vamos colocar agora em discussão em discussão encerrada a discussão e votação os vereadores que concordam com a preliminar que que é que concordam com o parecer da procuradoria e inconstitucionalidade do projeto permaneçam como estão foi rejeitada a preliminar e agora o projeto pode prosperar para as outras comissões até vir para votação pela ordem presidente pela ordem vereador Betão mais uma vez e também em nome dos sindicatos trabalhadores urbanos rodoviários urbanos eu quero agradecer a todos os vereadores que votaram pela quebra da preliminar unanimemente muito obrigado número 1 voltamos para o número 1 senhores vereadores número 1 terceira discussão processo 69 83 de 2013 altere acrescenta dispositivos na lei 9.210 de 22 de janeiro de 1998 alterada pela lei 11.822 de 8 de setembro de 2009 da outras providências projeto de lei complementar 13 de 2018 autoreio vereador malo siqueira pareceres já lidos coro maioria absoluta comissão de redação o projeto está em discussão em discussão é encerrada a discussão e votação os vereadores que concordam permaneçam como estão aprovado número 2 segunda discussão processo 82 14 de 2018 dispõe sobre denominação de lograduador o público rua dante mancini projeto de lei 109 de 2018 autoreio vereador pardal pareceres já lidos coro maioria simples observação comissão de redação o projeto está em discussão em discussão é encerrada a discussão e votação os vereadores concordam permaneçam como estão aprovado número 3 primeira discussão processo 82 12 de 18 dispõe sobre denominação de lograduador o público rua durval manuel de andrade projeto de lei doutoria vereador castelar observação leitura dos pareceres parecer da comissão de legislação justicia e redação vereador engenheiro José Márcio garotinho trata-se de matéria legal e constitucional e libera para o plenário onde manifestará seu voto segundo o membro dessa comissão vereador Marlon Siqueira também legal e constitucional é o parecer do vereador Marlon Siqueira terceiro e último membro dessa comissão doutor Adriano Miranda matéria legal e constitucional e libera para o plenário agora da comissão de educação cultura turístico esporte lazer vereadora Ana Rocinoli a vereadora Ana do padre Frederico liberando para o plenário onde manifestará seu voto segundo o membro dessa comissão vereador Roberto Coppolino vereador Betão também liberando para o plenário onde manifestará seu voto terceiro e último membro dessa comissão de educação vereador Sargento Belo Casal também libera para o plenário onde manifestará seu voto e lhe dos pareceres senhor presidente o projeto está em discussão em discussão encerrada discussão e votação os vereadores concordam permaneçam como estão aprovado número quatro primeira discussão dispõe sobre a nominação de logradouro público o doutor Fedinando Cirne proposição do vereador Pardal observação leitura dos pareceres senhor presidente senhores vereadores da comissão de legislação justiça e redação matéria legal constitucional libera para o plenário manifestará seu voto vereador Zé Márcio garotinho siga nessa mesma linha vereador Marlon se queira matéria legal constitucional também liberando para o plenário onde manifestará seu voto terceiro membro dessa comissão doutor Adriano Miranda com matéria legal constitucional e também libera para o plenário onde manifestará seu voto agora vereadores membros da comissão de educação cultura turístico esporte e lazer vereadora Ana Rosinholia vereadora Ana do padre Frederico libera para o plenário onde manifestará seu voto segundo membro dessa comissão vereador Roberto Coppolino vereador Betão também libera para o plenário onde manifestará seu voto terceiro e último o membro dessa comissão, o vereador sargento Melo Casal. Libera para o plenário onde manifestará seu voto e lida os pareceres, senhor presidente. O projeto está em discussão. Em discussão. É encerrada a discussão e votação. Os vereadores concordam permaneçam como estão. Aprovado. Número 5. Primeira discussão. Dispõe-se sobre a nomeação de lograduouro público, Rua João da Cruz Carvalho. Projeto de leitura e o vereador Kennedy. Solicitar ao vereador Pardal a leitura dos pareceres. Aparecer da comissão de legislação, justiça e redação, vereador Zé Márcio Garotinho. Matéria legal e constitucional e libera para o plenário onde manifestará seu voto. Segundo o membro dessa comissão, de forma conjuntas, vereadores. Marlon Siqueira e doutor Adriano Miranda. Matéria legal e constitucional e também libera para o plenário, liberam para o plenário onde manifestarão seu voto. Agora da comissão de educação, cultura, turismo, esporte e lazer, assinaram os vereadores. Ana Rocinoli, vereador Betão e vereador Sargento Melo Casal, liberando para o plenário onde manifestarão seu voto e lido os pareceres, senhor presidente. O projeto está em discussão, em encerrada a decisão e votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Agradecendo a presença de todos. Mas estamos encerrando a presente reunião. Agradecendo a presença de todos. Obrigado.